A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, eu me lembrei-me agora. Sei que eu abastei o carro com o combustível já é tão tarde. Ui, consegues tratar eu desse assunto? Não, 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 não. E tu, Alexandre, ajuda-me. Também estás aleijado? Ai, vale Deus. Já tirou o assunto da sua divisão? Lá vou tirar eu que abastei o carro amanhã de manhã e chegar e estavas a trabalhar outra vez. Ai, vale-me Deus. Bom, quem é que lá em casa já não assistiu a situações como esta? Nós pretendemos criar um serviço chamado Galpen UERF que pretende combater este problema nas rotinas dos nossos casais e diariamente lá em casa. Portanto, nós pretendemos melhorar a experiência do abastecimento de combustível. essencialmente é um serviço que está centrado nas grandes cidades, Lisboa e no Porto, e que pretende abranger tanto homens como mulheres de classe média e média alta, com idades compreendidas entre os 30 e os 50 anos. Este é, portanto, o serviço móvel de abastecimento de combustível e nós gostaríamos de iniciar este serviço com um serviço piloto localizado na cidade do Porto, junto a uma superfície comercial numa shopping, para ser um dos melhores sítios e seria um serviço em parceria com um valer de parque. Pelas contas e pelas pesquisas que nós andámos a fazer pensamos que o investimento seja de cerca de 70 mil euros e este tipo de serviço teria um custo de 2 euros associado, ou seja, como um extra associado ao preço base do combustível. A nossa previsão é de um retorno de investimento sensivelmente 3 anos. Para o cliente nós vemos aqui muitas vantagens diminuem as discussões familiares é um serviço que permite o conforto para o cliente e permite otimizar o tempo que é aquilo que toda a gente hoje em dia nos dias que corre, pelas tarefas que temos que toda a gente pretende. Do ponto de vista da nossa empresa vai ao encontro de uma necessidade do cliente é um serviço pioneiro em Portugal não há concorrência no nosso país é um serviço diferenciador e por outro lado melhora a imagem da nossa empresa e portanto explicado este tipo de serviço gostaríamos de contar com todos vocês para tornar os nossos clientes muito mais felizes e muito mais happy com o serviço Galp Anywhere contamos convosco? Sim! Aplausos 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 Aplausos